Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Red, e bem-vindos a mais um vídeo rápido de Yu-Gi-Gi-Oh! Finalmente consegui o meu platina, olha só! Foi difícil, mas com grande emoção, que eu finalmente cheguei nessa porra! Platina! Eu sei, não é o rei dos jogos, tá? Deixou eu ser feliz, mas olha só, ó! Foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis vitárias seguidas, o deck que eu estou usando para subir desse jeito, né? Eu estava usando aquele de venus, mas eu comecei a perder bastante, não sei se é porque os caras não estavam com o deck muito estruturado, Estava dependendo muito da sorte, estava me ferrando, aí eu mudei o deck, montei esse aqui, ó, de Infestação Parasita Gostei bastante, velho! Ficou bem legal esse deck! Ele, nossa, dá muita canseira para os caras Podem ver aí, ó, ele tem dois caribos, não permitindo que os caras ataquem, tem o navio Yomi, que quando alguém ataca morre As Ladybug, que destrói todos os level 4, o Cazulo, que é uma puta defesa, a cobrinha que eu adicionei, não vi em nenhum deck Que teve ainda, em outros decks de Parasita, né? Mas eu gosto dela porque, além de ser dois monstros ainda dá 500 de dano Quando morre na segunda vez Três pandinha, né? Marota Um Ferreiro Kotetsu, né? Para pegar a máscara Três controles, isso mesmo! Eu consegui meu terceiro controle do Kaiba Usando aquele deck lá que eu já mostrei aí, vou deixar até aquele leizinho para quem ainda não viu Beleza? Então, ó, três controles Dois terras que a gente chama, nossa, essa carta aqui é boa demais aí Não pensei que ela fosse tão boa, mas Contra decks no metro, tá arregaçando Ela destrói os Yomi do Yugi, destrói o Umi do Mako Destrói as montanhas do Kaiba Terreno de Caça das Arpias, é a coisa mais linda dessa carta Essa carta aqui é muito boa As máscaras amaldiçoadas, né? Para travar todos os monstros possíveis E, é claro, o apito de Jade para poder chamar os parasitas Mano, esse deck aqui tá bem consistente Bem tranquilo, não tem nenhuma armadilha Então ele é bom contra aqueles caras de Dragon lá que nega tudo que é tipo de armadilha Sabe, você não depende de armadilha Não, você mata o cara antes do jogo começar praticamente Tava fazendo uns jogos aqui que tava bem interessante Vamos ver agora no... No... Platina, se vai ser a mesma coisa Eu tava pensando já em mudar pro meu deck de Vênus Mas vamos ver até onde que esse deck de parasita aqui aguenta Vamos ver se eu consigo subir aí Eu nunca cheguei no rei dos jogos, tá? Espero que seja a primeira vez Eu sei que eu não vou concorrer a mundial nem nada Mas pelo menos Eu quero minha UR e minha SR prismática E antes eu tinha dito no outro vídeo aqui Se eu pegasse minha SR Eu ia pegar o meu... O meu... Com os dias ataque unido Mas hoje, meu aniversário Quer dizer, foi ontem no dia 9 do 6 Agora já é dia 10 O... Eu farmando o Yugi E peguei dois ataques unidos De uma vez Mano, foi lindo Vocês não acreditam Mas eu vou mostrar tudo depois Vou colocar aqui as fotos que eu bati Foi uma atrás da outra, né? Eu duelei com ele tipo Acho que era meio dia E a outra vez meio dia e... E 10 E as duas vezes vieram... Ataque unido Fiquei feliz demais O cara tem... Tem aquele gafanhoto maldito, né? E ele deve ter verificação de mente Eu nem vi falando aqui com vocês Eu acabei me distraindo De boa Vamos ver... Dois caribos na mão A mão veio meio... Meio fraquinha, né? Mas... Tá bom Um controle, um apito e dois caribos Extremamente defensiva essa mão Se vir um pandinho agora, tá valendo Kazuma, tá bom também Só que se ele tiver... Verificação de mente, ele já sabe que é o Kazuma, né? Ele vai atacar com aquele outro Ele vai descer aquele de 2300 pra atacar Mostra dele que eu tenho outro caribou E aí eu preciso do panda Que aí com o panda eu consigo matar aquele bicho Que ele tem 1200 na sua defesa E olha quem tá vindo... Parasita! Não desceu não Ué, ele tá sem verificação de mente Vamos ver... Se ele atacar é porque ele tá sem Ah... Ele tá usando... Ele tá vendo... Então ele vai saber que tem uma Ladybug chegando Ele não desceu por cima desse cara aqui Porque ele sabe que a parasita tá chegando E depois ele desce por cima da parasita Espertinho, né? Eu tô uma parasita Se não veio terra de chamas Se não veio copetes Se não veio máscara Se não veio máscara Tudo bem Vou pôr Fala aí O que que você tem? Nossa bem mil de defesa Aí se vir um panda agora, mano vai ser bonito Tá pra cavar nele A menos que seja um tufão, algo assim, né? Uma belga menos Toma outro cariba na cara O que que esse bicho faz não quando ele é reinvocado? Pode atacar todos os monstros. Hummm, eu acho que vou usar o control Cara, tem uma bruxa brilhante, e eu não tenho nenhuma Foram 2 parasitas que eu adicionei no deck dele, vou chamar a outra então O bom da parasita é que queima o draw phase dele Não, porque ao invés de sacar uma carta ele vai sacar a porra do parasita E vai ainda lotar o campo dele, dá 1000 de dano, é muito boa essa carta Eu ia abrir live, mas acho que não tem o público ainda suficiente pra assistir live, né? O que que vocês acham? Comenta aí qualquer coisa se quiser que eu comece a fazer live Eu ainda estou pensando em colocar câmera, essas coisas pra filmar a cara É que o meu celular é muito ruim pra filmar e a qualidade não ser bom Eu tenho um vídeo com o Facecam, que é o meu skill drop Pode até deixar aqui também no izinho, se vocês quiserem ver Só que a qualidade estava muito zoada Bom, já usei todas as minhas defesas, precisa vir a porra do pander Mas eu estou suspeitando que é um tufão ali atrás Vem pander Outro controle Dá-lhe controle O cara deve ter ficado com destaque já, porque eu já usei quantas? Ah não, eu só usei um, vai ao segundo Esse deck aqui ficou bem caro, tô ligado né? Dois caribus, três controles Não é qualquer um que tem não Queima Queima Tá sem o somzinho do jogo né? Deixa eu colocar aqui o som pra ver Vamos ver o pander Beleza, dá uma graça a mais né? Com o somzinho Vamos lá, se ele me permitir atacar Que eu acho que ele deve ter uma parede espelhada ou o tufão Vamos ver Ou o cariba também né? Pare de espelhada Beleza Se eu atacasse esse cara aqui eu ia apanhar Agora é querer matar o que? O meu panda Pode vir uma máscara agora, também seria uma boa Nossa, eu tinha esquecido os efeitos dele já Mas a máscara não vai me ajudar mais então Beleza Mas, também não vai me ajudar né? Porque ele vai matar e depois atacar de novo com o mesmo bicho É, esse aqui acho que eu vou perder Falhaço Que da equilíbrio estranho desse cara né? Quatro Aí ó Bum Tá bom Não foi ruim não Só que só veio para a gente ter defesa né, e é complicado. Vou fazer mais um aqui nesse vídeo, só para o vídeo não ficar tão curto assim. Uma tininha. Quero o rei dos jogos. Temos aí mais dois dias para conseguir o rei dos jogos. Uma cor. Uma cor. Esse vídeo eu acho que não vou nem editar. Quer dizer, vou fazer uma edição no meu level. Beleza, três parasita no deck. Que vez? Ah, acho que foi que fez. Vamos destruir o lume dele. Deixar ele nervoso e chamar a parasita. Ai cara, tá pensando que só tem duas ou três para ser dizendo deck, só escolhe. Ele tem cinco cartas no extra deck dele. Será que é um deck de furgão? Pode ser um deck de trovão né. Eu fiz uma vez de Marco usando os dragões de trovão. É bem legal. Mas esses decks não crescem tão bem. Vou botar leite bug. Tá. Já vou ativar duas então. Não. Ele vai usar o ultra omi né. Eu ia ser muito arriscado. Vou ativar as duas de uma vez. Esse deck de tubarão para o tubarão martelo aqui tá chato. Ó, bem forte. Vou errar. Preciso do panda. Obrigado. Às vezes meu deck me escuta de novo nele. Legal. Não sei lá, parasita vinha assim. Vai parasita! Ah, outro tubarão. Pra mim é bom né. Ele me deixa mais forte ainda. Ainda tô mais forte que não sei cara. Só se ele se matar. Pra poder enfraquecer meu monstro. Vai, graças a Deus que eu acho. Agora eu apanhei. Acho que eu não vou morrer. Mas eu vou morrer pra minha terra em chamas. Ah, beleza. Apanhamos de novo. Será que tá na hora de usar um outro deck? Não sei. Vou ver o que eu faço. Acho que se eu perder mais uma eu volto pra ouro né. Mas já peguei minha recompensa. Vamos escolher. Vamos ver. Mano. Eu ia fazer um vídeo hoje em comemoração. Abrindo caixa né. Torrando essas quatro mil gemas. Mas eu tentei que ia lançar a caixa nova hoje. Vocês não sabem o que eu tô falando. Vou deixar um link aqui na descrição. Do site do olinx.gma. Que lá eles falaram que num dataminer que fizeram nessa versão. Viram que teve uma nova caixa adicionada hoje. Nessa atualização que teve. Porém. Normalmente eles lançam a caixa às 9 horas. Mas eles não lançaram hoje. Então talvez eles vão lançar depois que o torneio acabar. Não sei. Que é uma caixa bem interessante com os vampiros bem louco. A gente que retira a carta. Aqui. Receber card SR. Então. Que que eu tô pensando em fazer. Não dá pra filtrar se eu. Não tenho apenas. Não. Tá. Eu tô pensando em pegar. Cadê. Ó. Ataque unido. Peguei dois. Muito feliz com isso. Eu não cheguei a pegar nenhuma dessas. Mas o menos me interessa muito. Cadê. O que eu queria. Controle. Já tenho três. Tinha um cureto. É uma que eu peguei só um dos paradoxes. É o portão dimensional. Ajuda muito nos decks. Nossa. Tem um monte que eu não tenho. Zero. 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 Nossa. Meu mouse tá ruim aqui. Pera aí. Aqui ó. Portão dimensional. Eu peguei só um desses cards. E eu não sei. Eu acho que os irmãos paradoxes vão demorar de novo. Pra voltar. Então eu acho que vale a pena. Pegar. É. Além dessa carta aqui. Eu não lembro de nenhuma assim de cabeça. Que eu. Que eu. Que eu tenho interesse. Sabe. Que eu não consiga. Pegar ela atualmente. Porque todo o resto. Eu acho que eu já tenho ó. Eu tô com os três tubarão também. Pra fazer o. O deck de maco. Eu tô querendo. Mais dessas aqui. Mas aí eu prefiro. Ficar lá farmando o Kaiba. Até dropar. Que pelo menos. Né. Há uma chance. Que a gente tenha ainda. De dropar. Já o. Paradox aqui. O portão dimensional. Não temos o paradoxe. Pra farmar né. Então. Acho que é mais interessante. Mesmo pegar ele. Que que vocês pegariam. Comenta aí. Na parte de comentários. Ah. Eu acho que eu vou. Nela mesmo. Só pra certeza. Esse livro aqui. É muito bom. Se eu não me engano. Pega do. Da Mai né. Da Mai ó. Da Thea. Ou é da Thea. Ou é do Yuki. Mas eu acho que é da Thea. Pois bem. Ué. Vou pegar ele mesmo. O resto é que eu. Qualquer coisa. Eu farmo depois. Como que é. Aqui. Aqui. Beleza. Confirma. Sim. E aí na próxima. Se eu chegar no rei dos jogos. Que eu. Ainda vou tentar bastante. É. Eu não sei. O que que eu vou pegar na. Na SCR. Prismatch. Ou pego um ataque unido né. Pra poder. Guiar mais ponta no farm. Ou outro portão desse aí. Porque. Ter três é interessante. Nos decks labirintos. Eu ainda estou tentando. Farmer mais que do labirinto né. Não peguei ela ainda. Mas. Vamos que mano. Já peguei todas as outras skills. Menos essa. E é isso. Eu não gravei vídeo de Yugi. Farmando ele. Que eu já tinha gravado. No último evento. Então. Se vocês quiserem. Vou deixar aqui na izinha. Pra vocês darem uma olhada. São dois vídeos. Um mostrando o deck. E outro lutando com ele. Porque eles nem tinha aparecido na hora. Se eu não me engano. E. Aí vocês conferem lá. Porque o farm é o mesmo. Eu estou usando esse deck aqui. Da Thea. Ó. Deixa eu ver. Rapariga. Infelizmente. Eu tentei usar o. O outro lá. Que eu mostrei no último vídeo. Dos irmãos Paradox. Mas não funcionou. Não. Não é infestação não. Esse deck aqui. Eu dei uma mexida nele. Mas. Ele tá. Tá mais. É. Como se disse. Não mais consistente. Eu coloquei os ataques negros. Já que agora eu tenho. Tem que usar. Mas. Ele. O deck do. Do vídeo. Que eu deixei aqui no i. Ele usa piranha. Com. Prenda do Martyr. Aquele outro. Tava um pouco mais defensivo. Esse daqui. Eu já coloquei um ritual a mais. Pra poder dar mais pontos. Só que dependendo. Eu acho que vou até tirar. Porque as vezes. É complicado. Você precisa de uma defesa. Não consegue. Mas. Mas é isso. Se vocês querem ver. Como parma ele. Aproveita aí. Que ele vai ficar. No. No mundo dos duelos. Mais quanto tempo. Até o dia. Doze. Então ele tem. Três dias aí. Pra ir embora. Né. Dá pra parma ainda. Alguma coisa. Se eu conseguir. Os dois ataques unidos. Em uma única hora. Vocês também conseguem. Beleza. Então vou indo nessa aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que eu só perdi. Ali no TVP. Sempre que eu tô gravando. Eu só perco. Incrível. Mas acabei de pegar a platina. Isso já me deixou feliz demais. Agora rumo ao rei dos jogos. Vamos lá. Então se gostou. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Se não for inscrito ainda. E eu vejo vocês na próxima. Até mais. Falou. Tchau. 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 Tchau.